A Criada não deu para o Globo na primeira partida da decisão do título da Série D, a equipe do Paraná garantiu uma ótima vantagem no Barretão. Venceu a Águia de Cearamirim por 5 a 0. Vamos ver. Foi o programa de domingo em Cearamirim. Camisa no corpo, bandeira na mão, arquibancada em festa. Até os 15 primeiros minutos, Globo no ataque. Parecia até que Renatinho Carioca estava ensaiando para abrir o placar numa bola parada. Até que aos 19 minutos, Denis desabou em campo, pediu para sair. Perder jogador, uma situação que o Globo viu acontecer ao longo desse campeonato. Denis foi o sexto atleta que Luizinho Lopes perdeu por lesão, mas o pior, muito pior, ainda estava por vir. No outro lado, era Peixoto cobrando falta, direto para a área. E a bola ainda desviou em Tiago Lima antes de entrar. 1 a 0 operário. 3 minutos depois, defesaça de Dazaevi. Mas na sequência, João Vítor só parou Robinho na falta, na área. Pênalti que Lucas Batatinha transformou em gol. O Globo ainda tentou diminuir, mas Simão estava ligado. Defendeu duas vezes e o último chute Glaucio mandou para fora. Fim do primeiro tempo, reunião rápida no gramado mesmo, mas a conversa ali e no intervalo não surtiu efeito no segundo tempo. O operário ainda mandava no jogo. Lucas Batatinha perdeu uma grande chance de ampliar. Mas um minuto depois, Quirino não desperdiçou a dele. 3 a 0 e o torcedor do Globo já começou a ir embora. Os poucos torcedores do operário ainda tinham mais para comemorar. Lucas Batatinha tocou para Giancarlo só mandar para o fundo da rede. 4 a 0 com disposição para ainda mais. E o quinto veio. Aos 38 minutos, Dione fechou a conta. Graças a Deus, não esperávamos um placar desse, mas graças a Deus nosso time fez uma boa partida e conseguimos o resultado consequência do nosso futebol. O que foi predominante hoje? O futebol que vocês apresentaram, o Globo não foi tão bem quanto vocês esperavam, quanto foi durante o restante do campeonato? Não, o Globo fez uma excelente partida. Pode ver no começo do jogo, os 15 minutos finais, foram eles que atacaram nós do começo ao fim. Mas nós suportamos bem e graças a Deus fizemos os gols que criamos. Foi a primeira derrota do Globo no Barretão na Série D, por um placar que dificultou e muito o caminho até o título. Ainda assim, o time ganhou os aplausos da torcida e o reconhecimento do técnico. Eu só quero parabenizar esse grupo que chegou até aqui com muita luta, com muita honra. E agora nós temos que ter personalidade, eu nem me empolgo, eu sempre falo para eles, o esporte é assim, às vezes você toma umas pancadas doloridas. Mas nós chegamos à final do Campeonato Brasileiro e eu só quero parabenizar os meus atletas, a todo mundo que está envolvido no trabalho. E tem dia realmente que é noite, hoje nada deu certo para a gente, só lamento devido à elasticidade do placar, mas eu estou super orgulhoso dos meus atletas. Dos parabéns a esse grupo aqui, essa galera aqui, essa rapaziada foi guerreiros, foi guerreiros. Perdemos jogadores aqui, não é desculpa, mas dentro da partida alguns jogadores sentindo e nós fomos para dentro de campo tentar fazer o nosso jogo, não conseguimos. Acabamos tomando dois gols bobos, tentamos buscar um gol no segundo tempo, se expondo muito e eles têm uma bela equipe, então acabamos sofrendo uns gols que a gente não é acostumado.